Todo mundo já esticou um pouquinho, bebeu uma água, receita muito calor, os ventiladores ligados são excedentes para nos refrescar um pouquinho, são excedentes para cuidar nossas páginas, como nós não estamos querendo, que cuide a páginas, mas não tem isso, o que é que não tem nada? Irmãos, durante este mês de janeiro, nós temos essas aulas um pouco diferentes, nos reunindo todos em uma classe única, para dar um descanso para os professores também, e eu gosto, porque não quando eu estou aqui, na frente é muita responsabilidade, mas quando eu estou sentado, eu gosto porque você acaba ouvindo pessoas também diferentes, outros professores, outros que estão ministrando também, então é gostoso nós sentarmos e vermos outras pessoas que estão ministrando também as aulas. Para nós que ficamos à frente, eu sei os meus companheiros, é um mais difícil pouco, porque você vai lidar com uma sala toda, como se fosse um ambiente de aula, mas a igreja cheia, eu fiquei até muito surpreso de saber que a igreja está toda cheia hoje, mas é o mesmo espírito de escola dominical, nós temos um tempo de aula, mas se você tiver uma participação pequena, acontecer, porque se todos for participar, nós não queremos, uma vez tem que parar todo mundo, mas você pode também manifestar por vários momentos a sua opinião, ou acrescentar algo para o nosso momento de aula, tá ok? O tema também era um tema livre, nós poderíamos estar escolhendo o tema que estávamos a tratar desse tipo de aula, e eu fiquei pensando, no primeiro domingo, como já mencionei, no primeiro final de semana que estamos juntos aqui, normalmente nós traçamos vários planos durante este ano, e é um pouquinho sobre isso que eu quero compartilhar com os irmãos, mas antes de nós estarmos tendo esse tempo de aula, temos já tempo fundo, temos orado, vamos orar mais uma vez, para que, também através dessa meditação, Deus fale o nosso coração, como falou também, vamos orar, Jesus, por favor, de fim de sua bênção. Pai querido, obrigado por que nós podemos, com tanta liberdade, e durante tanto tempo, nessa manhã, abrirmos a Tua Palavra, meditarmos, nos edificarmos mutuamente, através da leitura, desta Tua Palavra, obrigado Deus pela liberdade que temos, e neste momento nós oramos ao Senhor, para que o Senhor esclareça as nossas mentes e os nossos corações, e que possamos sair daqui, aqui, edificados com o que já ouvimos durante o culto, também desafiados a aplicarmos essas verdades que já ouvimos e que também ouviremos agora, para que a nossa vida não seja apenas uma vida de contemplação, mas seja uma vida de aplicação prática da Tua Palavra no nosso dia a dia, oramos que o Senhor nos ilumine nesse momento, para que possamos sair daqui desafiados, em nome de Cristo Jesus, amém. Queria convidar os irmãos a abrir, num livro do Velho Testamento, o livro de Eclesiastes. Eclesiastes é um livro curioso, é um livro interessante do Velho Testamento, muitas vezes as pessoas acabam lendo o livro de Eclesiastes e achando ali uma pessoa extremamente depressiva, uma pessoa chateada, na verdade não é isso, não, ele tem grandes ensinamentos no livro de Eclesiastes, o autor ele mostra vários caminhos errados, mas depois ele mostra o caminho certo, e quando ele mostra esses caminhos errados, o autor ele não defende, mas isso faz parte da sua estrutura de trabalho, ao querer ensinar o caminho certo. certo, ele é um livro diferente, ele tem um estilo diferente, ele mostra uma pessoa que no relato de tudo isso que está acontecendo, na verdade é ele mesmo, procurando o significado da existência humana, e ele mostra assim com todas as possibilidades, e no final da história ele mostra exatamente como fazer, é assim que esse livro vai caminhando. alguns dizem que o livro de Eclesiastes, ele deveria ter sido lido de trás para frente, porque já mostra a solução lá no final do livro, e depois vai mostrando as situações difíceis da vida. Esse título, Eclesiastes, ele pode ser traduzido como o pregador, ou mestre, alguém que estava fazendo um orador em público, talvez estivesse dirigindo uma assembleia, talvez como alguém que dirige uma congregação, estivesse expondo as ideias para uma assembleia. Então, esse é o termo do pregador, ou o livro de Eclesiastes. Alguns, pelo próprio decorrer da história de Eclesiastes, eles acabam dando, como autor de Eclesiastes, o Salomão, o rei Salomão. Há uma controvérsia de alguns outros estudiosos, que talvez não tenha sido Salomão quem escreveu, mas quando nós lemos, e por várias aplicações que nós vemos, como ele se trata, chega-se à conclusão, então, que realmente foi Salomão quem escreveu o livro de Eclesiastes. Disseram que Salomão escreveu o livro de Cantares, no início do seu reinado, por volta de aproximadamente 965 a.C., ele escreveu o livro de Cantares. No meio do seu reinado, ele escreveu o livro de Provérbios, isso por volta de 950 a.C. Cristo, e no final do seu reinado, em 930, 935 a.C., ele escreveu o livro de Eclesiastes. E quando nós lemos o livro de Eclesiastes, a gente às vezes fica um pouco deprimido com o que foi que Salomão escreveu, ou o autor escreveu a respeito de tudo isso, mas quando eu fico lendo, eu fico pensando assim, eu acho que Salomão escreveu isso aqui no último dia do ano, de alguns dos anos que ele estava passando, quando ele começa a refletir sobre tudo o que ele fez, sobre tudo o que aconteceu durante o ano, não há base histórica para isso, tá ok? Isso aí é pensamento meu, do Ismael, eu que penso isso, então não vai achar que foi realmente no final do ano, de 934 para 935, 33, que Salomão escreveu. Não, isso é um pensamento meu, porque quando ele escreve todas essas coisas, parece como cada um de nós refletindo em tudo o que nós fizemos no ano que passou. Eu não sei se você faz isso no final do ano, se você pega aquela sua listinha de coisas que você prometeu, que você se programou, que você planejou fazer no ano de 2013, alguém fez listinha dessa no começo do ano? Deixa eu saber, alguém prometeu, preparou alguma coisa, algumas pessoas, não, eu vou fazer isso, eu vou emagrecer esse ano, alguns eu vejo aqui que parece que não cumpriu, mas tudo bem. Mas nós temos assim muitas coisas que nós vamos colocando e no final do ano nós avaliamos e pensamos assim, realmente, mais uma vez, eu não li a Bíblia toda como eu tinha prometido fazer isso no começo do ano, mais uma vez eu não cumpri, não consegui, não cheguei e a impressão que eu tenho de Salomão, parece que ele estava fazendo uma retrospectiva das das coisas que ele havia feito e algumas verdades, algumas lições, nós podemos tirar desse livro, não dá para nós acompanharmos todo o livro de Eclesiastes, mas podemos pegar pelo menos um capítulo ou alguns ensinamentos para o nosso ano que se inicia, para os projetos, os planos que nós temos daqui para frente, para o que nós vamos fazer na nossa listinha daqui para frente, é sobre isso que eu gostaria de falar um pouquinho com vocês e gostaria de convidá-lo a abrir no capítulo 2 de Eclesiastes, nós vamos ler alguns versículos que estão no capítulo 2, começando ali no versículo 1º, nós já vemos alguma coisa muito interessante, Salomão escrevendo assim, o autor de Eclesiastes dizendo assim, disse comigo, vamos, eu te provarei com a alegria, goza pois a felicidade, mas também isso era vaidade, do riso disse, é loucura e da alegria de que serve, resolvi no meu coração dar-me vinho, regendo-me contudo pela sabedoria e entregar-me a loucura, até ver que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie, fiz para mim açudes para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores, comprei servos e servas e tive servos nascidos em casa, também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias, provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepugei-me a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém, perseverou também comigo a minha sabedoria, tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas e isto era a recompensa de todas elas. Até o versículo 10, senhoras e senhores, quero apresentar para vocês o ganhador da Mega Sena do ano de 935 a.C. Parece que foi isso aí que aconteceu com Salomão, eu estava vendo a virada do século, a virada do ano e quantas e quantas pessoas estavam apostando na Mega Sena, quantos milhões? Quantos? Mais de 200 milhões. E eu fico pensando, o que você faria se você tivesse ganho sozinho essa fortuna? Pelo jeito aqui ninguém ganhou, porque está todo mundo aqui, talvez se tivesse ganho você estaria agora na, sei lá, em Dubai, alguma coisa assim, mas aqui pelo jeito ninguém ganhou e espero que ninguém tenha apostado também para ver se ganhava, porque é uma coisa interessante, mas se tivéssemos ganho na loteria, se tivéssemos ganho essa Mega Sena, o que você faria com todo esse dinheiro? Eu acredito que Salomão fez, com todo o dinheiro que ele tinha, aqui diz assim que ele fez para ele, se você prestar atenção nos versículos, você vai ver aí, fiz para mim, amontoei para mim, ajuntei para mim, construí para mim, ou seja, ele estava buscando a felicidade, ele estava buscando a alegria, através de ter coisas, através de possuir coisas, e nós vemos que Salomão, ele era realmente muito, muito, muito rico, talvez, como diz a história, Salomão era um dos homens mais ricos de toda a história, se você acompanhar em 1º Arreis, no capítulo 10, você vai ficar espantado com as coisas que Salomão tinha, Salomão, ele era realmente o homem mais rico de toda a terra, e com tudo isso que ele tinha, com toda essa riqueza que ele tinha, ele construiu muitas coisas, e quando nós nos planejamos para o ano que entra, muitas vezes nós planejamos ter coisas, não que seja errado ter coisas, eu quero deixar isso bem claro, não é errado nós projetarmos, adquirir alguns bens para a nossa própria vida, para a nossa família, para o nosso ser pessoal, o ter coisas não é errado, mas uma coisa que nós poderíamos estar aprendendo já de cara, com o ensinamento de Salomão, e que também pode nos ajudar, é que, apesar de ter tudo isso, apesar de ter todas essas coisas, Salomão mencionou, nesse capítulo 2, do 1 até o 10, muitas coisas que ele fez, talvez tenha feito mais do que isso que já escreveu aqui, mas no versículo 11, ele diz assim, considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também que eu com fadigas havia feito, e ele termina assim, e eis que tudo isso era vaidade, e era correr atrás do vento, e nenhum proveito havia nelas debaixo do sol. No mundo que nós vivemos, no mundo que nós estamos hoje, um mundo que nos incentiva a possuir, um mundo que nos leva a pensar que quanto mais você tiver, mais feliz você será. Um mundo que nos leva a refletir, de que eu só serei feliz, se eu tiver aquele modelo de carro, lançado em 2014, já com o modelo de 2015, o modelo 2013, o modelo 2014, já não serve mais, nós já queremos o carro 2014, que já seja modelo para 2015, ou eu quero comprar aquele computador, que já não é mais o i5, o i7, o i9, já é o i11, porque só assim eu vou poder usar todos os recursos daquele computador, ou a melhor roupa, o mundo que nós vivemos, é o mundo que nos leva a pensar que eu só serei feliz, quanto mais eu tiver no meu, nas minhas posses, quanto mais eu tiver comigo. E aí fica aquela pergunta, quanto é que eu preciso ter, quanto eu preciso ter, para realmente eu ser feliz? Quais são as posses que eu preciso ter, para que eu realmente seja feliz durante o ano de 2014? O que você precisará alcançar, para realmente ser feliz, nas posses, em 2014? Uma vez fizeram essa perguntinha, para um milionário, aqui no Brasil, um milionário chamado, até com um título muito estranho, ele era o playboy brasileiro, um que você até ouviu falar, de uma extravagância que ele fez, há um tempo atrás, enterrando um carro super valioso, perguntaram para esse homem, perguntaram para o Chiquinho Scarpa, quanto você precisa de dinheiro, quanto você precisa ter, para você realmente ser feliz? E a resposta dele, foi uma resposta muito interessante, ele disse assim, sempre falta um pouquinho, sempre falta um pouquinho, para realmente eu ser feliz com o dinheiro. Ou seja, o Chiquinho Scarpa, chegou a mesma conclusão, que Salomão, há 930 anos antes de Cristo, já havia chegado. É ilusão, é correr atrás do vento, é vaidade, isso não completa a minha felicidade verdadeira. Ter posses, realmente, não vem, me trazer, real felicidade, real alegria. Jesus disse lá em Lucas, no capítulo 12, versículo 15, se você quiser abrir, lá diz assim, porque a vida do homem, não consiste na abundância de bens que possui. A vida do homem, a verdadeira alegria do homem, não consiste na abundância de bens que ele possui. Muitos traçam planos, para 2014, para conquistar coisas. Não está errado em traçar planos, para conquistar coisas. O erro está, em você colocar, a sua alegria, em ter essas coisas. E você só será feliz, se você realmente tiver, essas coisas, neste ano. E se eu não tiver essas coisas, então, a minha alegria, não será completa. Nós sabemos, nós temos visto vários versículos na Bíblia, que a nossa alegria, verdadeira, sincera, ela não vem, nas posses, daquelas coisas que nós temos. Já dizem, alguns pregadores, que existe um vazio, dentro do nosso coração. E esse vazio, muitas vezes, as pessoas tentam suprir, completar, preencher, com posses, adquirindo coisas. Mas esse vazio que está no nosso coração, somente Jesus pode preencher, porque só Ele tem o formato desse vazio. Só o Senhor pode nos dar, a plena alegria de ter o coração, feliz, não são as posses, que vão nos trazer, a verdadeira felicidade, agora no ano de 2014. Por isso, eu gostaria de desafiar você, quando você, traçar seus planos para 2014, quando você estabelecer as suas regras, não é errado você estabelecer a regra de ter coisas, mas aprenda, com o nosso sábio, que por mais que você tenha coisas, e isso não vai realmente completar a sua alegria, não vai deixar você extremamente feliz. Talvez te dê alegria por aqueles poucos momentos. Basta nós olharmos para as crianças, quando ganham seus presentes de Natal. Muito feliz, e tira logo os pacotes, e joga todos os papéis fora, começa a brincar, três dias depois, parece que já não tem tanta alegria, naquele brinquedo. ou quando nós compramos alguma coisa nova, por um tempo, nós ficamos empolgados, alegres, os carros, nós não queremos nem tirar o plástico dele, para ficar mais conservado, mas passa um tempo, passa um pouco, aquela roupa, tão bonita, que nós compramos, já não é igual, já não é a mesma coisa, porque realmente, ter coisas, ter posses, não vai nos deixar, verdadeiramente felizes, aprendamos isso com, o profeta, aprendamos isso com, o nosso amigo, aqui de Eclesiastes, mas ele, não apenas parou, nas posses, em ter coisas, ele pensou também, que ele poderia, ser feliz, adquirindo, conhecimento, adquirindo, sabedoria, e aí nós vemos, a partir do versículo 12, um outro buscar, de felicidade, um outro buscar, de alegria, no versículo 12, Salomão, ou o nosso autor, de Eclesiastes, ele diz assim, então passei a considerar, a sabedoria, e a loucura, e a estutícia, que fará o homem, que seguir ao rei, o mesmo que outros, já fizeram, então vi, que a sabedoria, é mais proveitosa, do que a estutícia, quanto a luz, traz mais proveito, do que as trevas, os olhos do sábio, estão na sua cabeça, mas, o estulto, anda em trevas, contudo, entendi, que o mesmo, lhe sucede, a ambos, pelo que eu disse comigo, como acontece ao estulto, assim me sucede a mim, porque, pois, busquei eu, mais a sabedoria, então disse a mim mesmo, mesmo que também, isso é vaidade, pois, tanto do sábio, como do estulto, a memória, não durará para sempre, pois, passados alguns dias, tudo cai, no esquecimento, ah, morre o sábio, e da mesma sorte, o estulto, pelo que aborrecia a vida, pois me foi penosa, a obra que se faz, debaixo do sol, sim, tudo, é vaidade, e correr, atrás, do vento, se eu te fizer uma pergunta, alguém sabe dizer, quantas horas tem um ano? Alguém sabe dizer, quantos dias dura a primavera? Ou alguém sabe dizer, o diâmetro da terra? Se você tiver isso na sua mente, e não na ponta do dedo, porque alguns já estão no Google, pesquisando, o diâmetro da terra, os jovens, normalmente você faz essa pergunta, ele já vai no Google, né? Diâmetro da terra, e já vai pesquisar, mas se você souber, o diâmetro da terra, se você souber, quantos dias dura a primavera, ou se você souber, quantas horas tem o ano, eu diria que você é muito sábio, eu diria que você é muito inteligente, mas eu diria, uma coisa para você, no dia que você tiver que se encontrar, com o seu criador, eu não sei se isso vai te ajudar muito, porque é uma coisa que acontece, tanto aos sábios, quanto aos não, tão sábios, Salomão chegou a essa conclusão, ele falou assim, que que me adiantou saber, o diâmetro da terra, se eu vou parar no lugar, e no mesmo lugar, que aquela pessoa que nem sabia, que a terra tinha diâmetro, também vai parar, todos nós, vamos um dia, passar, todos nós vamos, num determinado momento, pode ser neste ano, pode ser em outro ano, nós vamos passar, e vamos nos encontrar, com o criador, e aí fica a pergunta, de que me adiantou, toda a sabedoria humana, de que me adiantou, buscar todo o conhecimento, de que me adiantou, saber todas as coisas, que existem sobre a terra, se no final, tanto eu, quanto aquele que não sabe nada, vamos no mesmo lugar, e eu diria mais, todos nós, um dia, vamos nos encontrar, com o criador, de todas essas coisas, com o criador, da terra, com o criador, das horas, com o criador, da primavera, e aí como será? Talvez, a verdadeira sabedoria, que nós devemos, estar procurando, é aquela sabedoria, que vem dos céus, daquela sabedoria, que vem do criador, devemos, buscar sabedoria humana, devemos, nos esforçar, em, terminar o ensino médio, que não terminou, fazer a faculdade, quem não fez, fazer um, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, não é errado, nós buscarmos, o nosso conhecimento, e devemos, buscar esse conhecimento, mas a grande questão é, buscarmos o conhecimento, sem buscarmos, pelo autor, do conhecimento, de nada vale, de nada vale, a palavra de Deus, ela nos diz que, se nós devemos, buscar o conhecimento, devemos buscar, um conhecimento, que vai fazer diferença, para nós, vai fazer diferença, para nós, que somos peregrinos, por este mundo, um conhecimento, que vai nos proporcionar, uma vida de santidade, maior, neste mundo, enquanto nós, estamos por aqui, e quantas vezes, nós, buscamos conhecimentos, neste mundo, coisas, que são deste mundo, mas não gastamos, cinco minutos, dez minutos, quinze minutos, em buscar conhecimento, daquele, que é o autor, de todas as coisas, por isso, meu desafio, para você, nesse ano, que se inicia, nesses projetos, que você vai estabelecer, para o próximo, para os próximos meses, busque o conhecimento, busque o conhecimento, humano, mas saiba, que buscar apenas, o conhecimento humano, pelo próprio conhecimento humano, é vaidade, é correr atrás do vento, vai nos ajudar, talvez, a ter um emprego melhor, a uma posição melhor, e por causa disso, nós podemos e devemos, buscar esse conhecimento, mas buscar isso, apenas para tentar, preencher, a alegria do nosso coração, deixo te alertar, isto é vaidade, é correr atrás do vento, busque para o seu progresso profissional, busque para poder alcançar melhores posições, até talvez, para conhecer um pouco mais, sobre as coisas, isso é importante, é interessante, que nós busquemos o conhecimento, com o objetivo certo, não buscar apenas, pelo conhecimento, achando que isso, vai nos trazer, verdadeira felicidade, mas quando buscar, esse conhecimento, busque também, conhecer sobre o autor, de todas as coisas, gaste tempo, com esse autor, gaste tempo, sabendo sobre esse, criador de todas as coisas, meu desafio, é que você trace seus planos, mas também, busque o conhecimento, do criador, aquele seu projeto, de 10 anos atrás, de ler toda a bíblia, durante esse ano, torna ele prático agora, medite, aproveite, viva a sua vida, de uma maneira sábia, buscando conhecimento, vai fazer diferença, é o conhecimento do criador, vai mudar a nossa vida, espiritual, vai nos trazer, santidade, não adianta nada, eu saber todas as coisas do mundo, e não saber nada, sobre o criador, de todas as coisas, deste mundo, é ilusão, é vaidade, é correr atrás do vento, chegaremos a mesma conclusão, que Salomão, de que me adiantou tudo isso, se não conhecermos o criador, será mais um ano, que nós vamos refletir, no final de 2014, passou, e não me adiantou nada, corri um ano todo, atrás do vento, vaidade das posses, vaidade do conhecimento, e a última vaidade, que está aqui, é exatamente a vaidade, de uma das coisas, que nós mais temos sido, pressionados, a vaidade do trabalho, no versículo 18, Salomão começa assim, também aborreci todo o meu trabalho, com que me afadiguei, debaixo do sol, visto que, o que eu ganho, eu havia de deixar, a quem viesse, depois de mim, e quem pode dizer, se será sábio, ou estulto, contudo, ele terá domínio, sobre todo o ganho, das minhas fadigas, e sabedoria, debaixo do sol, também isto é vaidade, também me empenhei, para que o coração, se desesperasse, de todo o trabalho, com que me afadigava, debaixo do sol, porque a homem, cujo trabalho, é feito com sabedoria, ciência, e destreza, contudo, deixará o seu ganho, como porção, a quem por ele, não se esforçou, também isto é vaidade, grande mal, pois que tem o homem, de todo o seu trabalho, e da fadiga, do seu coração, em que ele anda, trabalhando debaixo do sol, porque todos os seus dias, são dores, e o seu trabalho, desgosto, até de noite, não descansa o seu coração, também isto é, vaidade, nada há melhor, para o homem, do que comer, beber, e fazer, o que a sua alma, goze o bem, do seu trabalho, no entanto, vi também, que isto vem, das mãos de Deus, pois separado deste, quem pode comer, ou quem pode alegrar-se, porque Deus, dá sabedoria, conhecimento, e prazer ao homem, que lhe agrada, mas ao pecador, dá trabalho, para que ele a junte, e amontoe, a fim de dar, àquele que agrada a Deus, também isto é, vaidade, e correr, atrás do vento, a última das vaidades, que Salomão coloca, e que eu quero, colocar para nós, também aqui, cuidado, com o trabalho, trabalho, todos nós, fomos, chamados, para o trabalho, trabalho, não é uma coisa ruim, o trabalho em si, é uma coisa boa, Deus, colocou o trabalho, já lá no jardim do Éden, o problema, é que o trabalho, começou a ser, penoso, após, a queda do homem, mas o trabalho, é uma coisa, que Deus estabeleceu, então o trabalho, é uma coisa, que nós devemos, estar fazendo, o trabalho, é uma coisa, que Deus, planejou, para cada um de nós, ele colocou isso, desde Adão, mas a questão é, como nós olhamos, para o nosso trabalho, Salomão, ele chegou a uma conclusão, muito interessante, ele falou assim, eu vou trabalhar aqui, a minha vida toda, eu vou ralar, eu vou me esforçar, eu vou suar, mas depois, o que vai acontecer? quem vai aproveitar, de tudo isso? O filho, a herança, o próximo, e aí, ele faz a pergunta, será que ele vai ser sábio, ou ele vai ser tolo? Eu trabalhei, numa empresa, há alguns anos atrás, antes de eu ir, para o campo missionário, e era uma empresa, muito famosa, no Brasil, e ele havia conquistado, pelo menos, quatro empresas, o pai, havia conquistado, mas depois de conquistar, quatro empresas, o filho cresceu, se formou, e ele delegou, uma das empresas, aos cuidados do filho, em dois anos, o filho faliu a empresa, foi, aproveitar, só dos lucros, e faliu aquela empresa, o pai misericordioso, colocou ele, tirou dali, colocou ele, numa outra, das quatro empresas, que ele tinha também, em menos de um ano, ele faliu aquela empresa também, no final da vida do pai, a última empresa, que sobrou, já que o pai, não tinha mais condições, de estar, administrando a empresa, a última empresa, uma empresa, que tinha mais de 15 mil funcionários, ela foi, vendida, para uma empresa estrangeira, com menos de 500 funcionários, o filho, levou tudo a falência, o filho, denegriu tudo, perdeu tudo, e talvez, o coração do pai, entristecido, por ter dado, a sua vida toda, por aquela empresa, e um pouco antes, de falecer, ele viu o filho, levar tudo a bancarrota, talvez fosse sobre isso, que Salomão, estivesse falando, que adianta, eu trabalhar tanto assim, e depois, alguém não ter sabedoria, é claro, é claro que nós, como pais, como família, nós trabalhamos, para o bem, dos nossos filhos, e eu não sei, como é, a sua vida familiar, mas eu acredito, que a maioria de nós, somos assim, o meu pai, teve menos do que eu, eu tive algumas coisas, a mais do que meu pai, meus filhos, eu luto, para que eles tenham, algumas coisas a mais, do que eu tive, para que eles, possam ser melhores, um pouco, então eu luto por isso, eu trabalho por isso, eu me esforço, por isso, então o erro, não está nisso, o erro, não está querer, o melhor, para os nossos filhos, o erro, não está, querer, que eu deixe, algumas coisas boas, para os meus filhos, mas o que Salomão, está dizendo, para nós aqui, é, cuidado, para que você, não ponha o trabalho, acima de todas, as outras coisas, e você possa fazer, do trabalho, o seu Deus, eu não posso, ficar sem trabalhar, eu não posso, deixar de ir trabalhar, não, eu não posso, fazer mais nada, eu preciso só trabalhar, porque se eu não trabalhar, o meu filho, não vai ter isso, a minha esposa, não vai ter aquilo, a minha família, não terá tal coisa, e eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar, é aí que está o erro, que Salomão coloca, porque, você passa a sua vida, toda trabalhando, e apenas trabalhando, você coloca um trabalho, como se fosse o Deus, da sua vida, e cuidado, esse Deus, ele é um Deus, que vai te dar cansaço, é um Deus, que vai te dar, fadiga, é um Deus, que vai tirar, todas as outras oportunidades, que você tem, de verdadeiramente, ser feliz, cuidado, não é errado, trabalhar, o errado, é você fazer, do trabalho, o seu Deus, priorizando o trabalho, com aquela questão, por exemplo, de ficar com a família, quantas vezes, nós, já orientamos, casais, que estavam, se divorciando, porque o pai, ou a mãe, só tinham tempo, para o trabalho, e não tinham tempo, para dedicar, para a família, não tinham tempo, para dar, para a sua esposa, para os seus filhos, quando ele viu, o filho já cresceu, conta, uma história, de um garotinho, de aproximadamente, aí, sete, oito anos, que ele perguntou, para o pai, assim, pai, quanto você ganha, por dia? Aí, o pai ficou, meio, preocupado, como assim, quanto ganho, por dia? É pai, eu queria saber, quanto você ganha, por dia? O pai relutou, um pouquinho, e disse para ele, assim, ok filho, o pai ganha, quinze reais, por dia, número aproximado, o menino, parou, pensou, pai, o senhor, pode me dar, dez reais? O pai, ficou muito bravo, com ele, mas por que, você foi perguntar isso? Queria saber, quanto eu ganho, só para poder, me pedir dinheiro, que coisa, de menino, mas vai fazer, vai ver, ficou bravo, com o menino, mandou ele para o quarto, falou, eu não vou te dar, esse dinheiro, vai para o quarto, você está sendo muito mesquinho, querendo saber de dinheiro, etc, etc, mandou o menino para o quarto, passou o tempo, o pai, refletiu, pensou, foi até o quarto, e falou assim, filho, desculpa, eu fiquei muito chateado, a maneira como você falou, mas, está aqui, os dez reais que você me pediu, estão aqui, o menino, abriu assim o olho, grande, pegou os dez reais, que o pai tinha dado, correu na gaveta, que ele tinha lá no quarto, pegou uma caixinha de sapato, e de dentro da caixinha de sapato, ele tirou cinco reais, juntou com os dez, que o pai tinha, entregou, falou assim, pai, eu quero comprar um dia, seu, para estar comigo, naquele dia, o pai entendeu, que todo o dinheiro do mundo, que ele ganhasse, não ia ser suficiente, para aquilo que ele ia estar, perdendo, que era a vida com seu filho, então, cuidado, com o trabalho, o trabalho é bom, o trabalho foi criado por Deus, mas o trabalho, não vai te trazer, a felicidade total, viver, apenas para o trabalho, também é vaidade, viver para ter coisas, é vaidade, viver, apenas adquirir conhecimento, pelo próprio conhecimento, é vaidade, trabalhar, o tempo todo, pensando que com o trabalho, você vai adquirir coisas, você vai ter posses, você vai trazer a felicidade, para sua família, cuidado, cuidado, isso também é engano, também é correr atrás do vento, nossa família está lá, e ela precisa, de uma das coisas, mais preciosas, que nós temos, é uma coisa chamada, tempo, e o tempo passa, e este ano, de 2014, eu queria dizer, para você, que Deus vai te dar, 3 milhões, 536 mil, segundos, ele vai te dar, 525 mil e 600 minutos, 8 mil, 760 horas, 365 dias, 5 dos quais, você já ganhou, a pergunta é, como nós vamos usar, esse tempo, que Deus está nos dando, agora, em 2014, vamos lembrar apenas, algumas coisinhas, a respeito do tempo, primeiro, o tempo, ele é, inelástico, essa palavra bonita, significa o que, ele não aumenta, e nem diminui, ele é, inelástico, o tempo, ele é indispensável, é com o tempo, que você faz as coisas, e o tempo, ele é, irreversível, passou, passou, não volta mais, Deus está te dando, esse tempo, durante o ano, de 2014, Deus está, dando para você, esse presente, como você vai usar, isso que Deus está te dando, no próximo ano, buscando correr, atrás do vento, não, nós podemos, aproveitar o tempo, que Deus nos dá, de maneira, muito mais sábia, como eu disse, desde o começo, essas coisas, não são erradas em si, mas elas não podem ser, a razão, da nossa existência, nós olhamos, para a palavra, nós olhamos, para o breve, catecismo, e vemos que, a nossa alegria, a nossa felicidade, é buscar a Deus, e desfrutá-lo, gozá-lo, para todo sempre, quer ser feliz, em 2014, busque o Senhor, quer ter a alegria, completa, em 2014, mesmo não tendo, carro novo, mesmo permanecendo, com aquele, modelo 78, segunda geração, quer ser feliz, tendo aquele computador, que nem sequer, usa o Windows 7, quer ser feliz, usando aquele tênis, que está começando, a rasgar embaixo, quer ser feliz, não é nessas coisas, a nossa felicidade, verdadeira, ela vem do Senhor, busque o Senhor, assuma um compromisso, de 2014, você dedicar mais tempo, ao Senhor, e você vai descobrir, o que é a verdadeira felicidade, não vaidades, só para nós, terminarmos, e para pensarmos, um pouquinho, eu li uma coisa, muito interessante, essa semana, diz assim, John Wesley, vocês conhecem, John Wesley, um dos grandes, pregadores, do século 18, ele pensou, ele, a vida dele, foi mais ou menos assim, ele andou, montado, num jumento, aproximadamente, 250 mil milhas, isso dava para dar a volta à terra, mais ou menos 10 vezes, ele pregava 15 sermões por semana, 40 mil em toda a sua vida, ele escreveu cerca de 250 livros, e aos 80 anos, ele se queixava, de apenas, trabalhar, 15 horas por dia, para Deus, John Wesley, foi um homem de Deus, com certeza, ele buscava ter coisas, mas ele priorizou, o que era certo, na vida dele, que nesse ano de 2014, você possa priorizar, o que é certo, você possa buscar coisas, mas você priorize, o Senhor, amém? Alguma, pergunta, que o Solano vai responder? algum comentário, que alguém gostaria de fazer? Nós temos um microfone aberto, se você quiser, eu de propósito, deixei mais uns 10 minutinhos, se alguém quiser comentar alguma coisa, não? Que bom, que bom, que ninguém tem perguntas, para o Solano responder, alguém tem algum comentário a fazer? Não? Amém. Vamos nos lembrar, das prioridades, do nosso dia, e da nossa semana, lembrando, que essa semana, nós temos reunião de oração, todos os dias, todas as noites, talvez possamos começar, priorizando o Senhor, através dessa semana, em oração, vamos, quer falar alguma coisa Solano? Não? Mas vai orar, vou chamar o Solano então, para estar conosco aqui, e vamos terminar esse tempo juntos, com uma palavra de oração, com o presbítero Solano. Senhor, nós somos gratos, pela tua palavra, pedimos que agora, nesse início de ano, tu nos lembres, das prioridades, que devemos ter, em nossas vidas, tu nos convenças, da futilidade, de tantas coisas, que perseguimos, como prioridades, mas que, são temporárias, que se vão com o tempo, que não contribui, para o nosso aprofundamento, espiritual, ou para, uma comunhão, mais acentuada, com a tua pessoa, apenas, preenchem o nosso coração, com a alegria, que é temporária, Senhor, ajude-nos a ver, que a tua alegria, é permanente, que ela, fica raízes, nos nossos corações, e que ela, traz frutos eternos, ao nosso caminhar, um caminhar, em devoção, sincera e contínua, para contigo, um caminhar, frutífero, também, no qual, o nosso testemunho, possa atrair, outros a ti, que agradecemos, pela vida do Ismael, pela lição, que recebemos, pedimos, que tu nos concedas, um bom ano, e muitas oportunidades, de te servir, em nome de Jesus, Amém.